Passou a apresentação. Quem é você? Quem é você? Roberto Milde. Faço miçanga e toalha de praia. Pô, no Instagram vai estar o link na descrição. Quem quiser fazer o kit. Roberto. Miçangas. Toalhas. E aí, pra ir pra ir? Ah, tem que passar ali, ó. Ai! Ai, eu sou muito burro aí, cara. Bosta. Eita, diabo! Mano! Ah, não. Ei, me dá TP, na moral. Pô, mas nada a ver esses checkpoints também, né? Porra. Era pra ter uns checkpointsinho diferenci... Bosta. Não faça isso, rapaz. Não faça isso. Eu vou me jogar, vou me jogar. Aê! Passei também. O que era que tu tava fazendo? Que tava olhando ali pra baixo. Eu tava no WhatsApp, porra. Cara, não deixei nem o digital. Oxe, o que que eu vou fazer? Ah, aqui, ó. Caraca. Isso aqui vai ser difícil pra você. Vai ser mesmo, viu? Vai bater o cocão. Cabeça imprensada aqui do homem. Ai, caralho. Fui embora. Quero ver me alcançar, meu Deus. Passei. Ai, valeu. Nossa, eu ia cair mesmo e tudo deu um muro na minha cabeça. Sai do meio. Ô, tá maluco, porra? Eu sou o Jotaro Burro. Burro. Oxe. Tem ninguém aqui não. Eu fui aqui. Tô vendo, tô vendo. Nossa, esse pulo aqui, ó. Tá escondido o slime. Aqui, ó. Caraca. Tonho. E agora? Boa pergunta. Aqui, ó. Libera o Tonho que eu te dou 10 contos. Nossa, mano. Ó o novo. Como é que é aqui? É só subir e vai pra onde? Nessa vinha aí. Bagulho vermelho. Entendi, entendi. Ó. Sério, mano. Se fosse o Carlos Ícaro de alguns anos atrás, eu nem passava nessa bosta aqui, viu? Aí, passei. Ah, é porque... Ah, é porque não acaba mesmo em cima. Eu achava que acabava em cimazinho. Então, hein. Então, hein. Oh! Não faz isso não, doido. Onde que é? Onde que é? Aqui? Não, 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 não. Volta. É, é, tipo, é na beira... Não! Oi, cara. Calma. Pula e para. Como assim? Pula aqui. Pula aqui na cerca e para. Aí. Agora vai pra direita. Aí, ó. Ah, tá. Entendi. E agora? Ah. Eu vou sair. Agora vem pra cá onde eu tô. Beleza. Que da hora essa parte. Foi aqui que eu morri, doido. Deixa. Quando você tá pulando de novo? Jesus, indo embora. Eu tinha morrido aqui, ó. Ah, mano. De novo, doido. Mano, o diabo é isso, velho. Acho que é mal do teu vídeo. É uma maldição. E não tem. Passa primeiro porque eu tenho medo. Eu caí duas vezes. Ou mais. Nessa parte. É que você para. Ó, quer ver, ó. Você quer ver um profissional? Eu não tenho coragem, velho. Aqui. Só as vezes, tá ligado? Se liga, som. Se liga, som. Se liga, som. Ai, errei. O que eu errei foi aqui. Eu tentei ir pra ali e não consegui, não. Consegue? Caraca. Eu já parco mesmo, parco. Aí, ó. Passei. Isso aqui. Ah, aqui. Filha da mãe. Ué, onde é que nós estamos? É uma slime. Eita. Ela quebra com um hit normal? Ah, ela funcionou tipo um slime também? Ou era pra pular na slime? Ué, ela aqui. Ah, aqui, ó. Ela tem que colocar mais alto. Você é muito burro. Ó, se liga, se liga. É, meu parceiro. Eu não sabia mesmo que dava pra fazer isso. Ó, a porra. Ah, porra. Nossa, mano. Mano, a gente tá... E aí, mano? Como é que é que tu faz aqui? Tu vai pra frente e me explica aí. Tá vendo? Eu não sei, velho. Eu não sei por que que eu tô errando. Ó, se liga, se liga. Vem cá. Deixa eu seguir aí. Pega a nada na mãozinha. Solta o W e depois aperta o W de novo. Ó. Pera aí. Colaboração, colaboração. Esse aqui tá parecendo... Ai, caralho. Aí ele é daquele jogo lá, o Quest. Ó. Ah, será que... Ixi. Ah. Ô, equipe aí. Ô, equipe aí também. Como é que faz pra usar ela? Assim, ó. Não precisa ser aqui. Tá vendo? Bora, bora, bora no pique. Aqui tem que ser no pique, meu filho. Tem que ser no pique. Eu não tô achando onde é que sobra. Eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Tem um negócio ali, ó, branco. Ixi, agora eu não sei daqui vou pra onde. Deve ser aqui, ó. Já assisti, já assisti. É aqui, ó. É aí, né? Ô, meu Deus, tá lagando muito, né? Só vai, só vai. Eu confio em você e na sua habilidade. Ai, não. Vai aparecer um esqueleto atrás de você bem na hora, tu acredita? Não, não acredito. Sou um esqueletão humilde. Tem que entrar no trem. Nossa, esse aqui vai ser um... Pouque esqueletão. Pera, tem que entrar por essa brechinha? Uhum. Ah, não. Ah, entra por aqui, velho. Eu tava tentando... Nossa, que menino burro. Tá tentando entrar pelo lugar mais nada a ver. Oxe, não é que não. Ah. Tem que descer? Tem que. Olha eu aqui. Tem uns botões aqui que eu não apertei. Eu não enfeço minha casa com botão. Pouque esqueletão. Mano, eu tô me sentindo um speedrunner. É pra cair aí mesmo? Tô dando um sinal de fumaça aí, ó. Ah, é um drop. Ah, não toma dano. Caraca, que da hora, mano. Tem até um drop nessa desgraça. E agora? Tem uma vinhazinha aqui, ó. É aqui, ó. Ah, é aí, ó. Caraca, mano. A gente tá rápido, viu? Eu acho que foi o boost lá do... Puta, como é melhor jogar. Nossa, mano. Meu mine, ele deu uma bugada ridícula. Giga tônica? Giga tônica 2. Tipo, ela... Eu vi até no action ele bugando. Oxe. Eu apertei um botão aqui e ele... Caraca, tu liberou mais mapa. A TNT tá viva. Que da hora, mano. Ei, nossa, isso foi muito massa. Foi da hora, mano. Nem precisei passar por aquela parte que meu amigo liberou pra mim. Eu não sei onde começa. Vê se tu acha vinho, alguma coisa. Deve ter, não é possível. Oh, aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Ah, é verdade. Ó, tá menino. Perigoso, viu? Esse doido aí. Mano, eu tô ligeiro demais. Pelo amor de Deus. Ai, tem um portal aqui. Ah, não, velho. Eu canto. Isso. Ai. Tem que entrar aqui, burro. Ué? Oche. Mano, aconteceu muita coisa ali fora. Aqui, 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 ó. Aí. Aí. Aí, passei. Na paz, foi na paz. Só na paz. Só na paz. Ué, e agora? Agora nós dá a volta. Tá ouvindo esse barulho estranho? É, esse bloco foi dorante. Tá, tem que seguir o caminho, o bagulho é assim. É, então. Pra mim, o caminho, ele é pra cá. Mas e aí, como é que sobe? Dá pazinho? É burro, né, mano? Ai, ó. Ah, nossa. Ah, aí depois você reclama que a galera nos comentários tá xingando nós de burro. Ai, mano, tô com medo de cair nessa boca. Opa. Que barulhinhozinho. Oh, ei, ei. Não, não, não faça isso. Por favor. É no slime ali, ó. Opa. Nossa, você quase caiu. Bota um pouquinho. Só foi, só foi. E, ó, o Mario Bros. Pior que lembra mesmo o Mario Bros. É o Sonic. Tá mudando a cor. Puta merda. Cai de novo duas vezes já. Um. Me faz uma oração aí. Cai de novo, cara. Você está azicado. Desculpe, mas não tem oração pra isso. Agora eu vou passar, só porque você duvidou de mim. Oh, eu tô só meio que perdido. Eu subi aqui, mas não sei. É aqui, ó. Na cerquinha. Ah, sério que não é pra ali, não? Atrás de aqui, ó. É, sério que, ó, porra. Como é bom ser bom. Beleza. O povo tá trancado, legal. E agora? Chest Locked. Não faço ideia, velho. Pra onde será? Ixi. Ixi mesmo, meu doido. E assim acaba mais um episódio da série. Imagina. Ah, slime, caro. Tome. Ah, velho. Caraca. Olha aí, doido. Ah, pelo amor, pelo amor. Nossa, nem pensei que eu ia conseguir de primeira também, ó. Pelo amor, pelo amor. Ah, mano, eu dei essas coisas assim que tem que subir assim. Tome. Yes. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui. Tome. Tudo bem aí, parceiro? Ai, porra. Ficou ligado? Ficou ligado? Eu acertei a matemática bem na hora certa. Ai, o montador. Ah. Nossa, isso aqui vai ser chato. Vem cá, vem cá. Como é que é? Como é que é? Isso aí, pisando isso aí. Tá. Ah, mas é rápido, é rápido. Tá, ó. Vamos lá. Eu tô sem noção. Aê. Vai, foi. Vai. Aê, meu filho, vai. Que da hora, mano, isso. Ai, 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 ai. Mentir, mentir pra você, é, é, pra você. Vai, 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 vai. Ó. Oxi. Tinha uma água aqui o tempo inteiro? Tinha, eu tava vendo. Por isso que eu falei da MLG. Ah, entra dentro que tu, tipo, vai pra outro canto. Cuidado que tu, é. Pode, cuidado. E tu tá falando com o Saikomene. Ô, filha d'água. Aí, ó. Ele vai flutuar. O que que flutua? Ah, pra acertar ali, ó. Ah. Ah, entendi. Eu tenho que pular e... Uh. Fala, meu Deus. É assim mesmo que o jogo funciona? Ah, tem um buraco aqui, um boiaco. Entra no buiaco. Faz o parco do buiaco. Nossa, meu Deus. Esses cantos estreitos, mano, que eu fico mó confundindo. Ai, ai, ai. Ah, velho. Vai pra merda. Só toma cuidado pra não pisar na madeira branca ali. Ah, entendi. Oxi, por que que eu morri? A madeira branca mata. Deixei pra ir pra ir também, porque daí tu vai direto. Não vai agora não, vai agora não. Eu não vi. Filha da mãe. Tu pula, tu pula. Tu desce. Ah, velho. A madeira branca realmente mata. Não faz sentido, doido. Sou eu matando ainda, amigão. Volta pra cá. Era tu mesmo, mesmo, mesmo. Ah, tá. É porque tava matando na hora tão certazinha assim que eu... Ah, aqui, ó. Ai. É aí mesmo? Ai, tem árvore envolvida. Eu já não gosto mais. A gente fica perdidão. Caralho, esse mapa é muito bonito, mano. É muito bem feito, mano. É muito bem feito. Ele é muito completinho. Eu achava que ia ser mó feio, mas nem é. Parece que eu tô subindo no helicóptero. Aqui, ó. Ai, não tem água aqui em cima. Onde é que tu foi, doido? Onde é que tu foi, doido? Aqui em cima, aqui, ó. Como que é? Pelo lado aqui, cara. Tem um buraco aqui onde eu tô te olhando. Pega o efeito e pula, porra. Ah, é só pisar nele? Ah. Eu não tô entendendo pra onde que é pra eu subir. Peraí, doido. Aqui na fogueira, porra. Aí, caralho. Agora sobe na água aí. Ai, putz. Tem pro rosa? Acho que é, né? Agora bora pra amarelo. Tu gosta que esse aqui é o verde da mata. Ai. Aê. Ó. Olha. Muito fácil. Tio Wizz. Aí, pô, aí. Poxa, eu não entendi porque eu morri. A água mata. A água é na água. A água é na água. É verdade. Aqui, 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 ó. É aqui, doido. Igual eu falei. O bosta. Vai, filha da mãe. Peraí, eu vou pegar a distância. Aí. Agora vem cá. Essa perna tá com preguiça. Vem cá. Vem cá. Não faça isso, Roberto Mildes. Ixi, vai ser gostoso. Ei, doido. Meu filho já não tá sa... Que susto. Pior que eu vi tô gritando aí. Que o meu susto não é uma hora. É verdade, verdade. É que a galera não sabe. A galera fica... Ai, esses caras tem voz de maconheiro. Mano, é cinco horas da manhã. Se eu falar mais alto com isso aqui... Não, é mentira, gente. É porque cinco horas da manhã... Vocês tão ligados, né, Roberto Mildes? Não. Pessoal, já acha que eu fumo uma banza. Uma banza? Eu não sou adepto da banza, não. Eita, agora eu não boto fé que eu vou conseguir, não. Mano, tu acredita que o... O saico disse que ia tirar uma... Savera o Crot pra mim no nome dele. Até agora não tirou. Peraí. Não. Sai daqui, Roberto Mildes. Deixe-me em paz. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Paz. Paz, paz, paz. Vou falar essa palavra de novo se você não passar ainda. Palavrão. Não, passei já. Aqui? Aqui, ó. Tom. Tom. Onde que tu apertou? Onde que tu apertou? Ah, tá. Tá bom, mano. Cara, que mapa grande, mano. Nossa senhora. Já vou na pressa aqui, na pressa, na pressa. Esse é o Mario. Esse é o Mario Bros. Olha esse mapa. Olha isso aqui, tudo aqui, ó. Dá pra vir daqui, ó. Nem precisava, doido. Pular aquilo tudo lá. Tem que dar a volta pelo cano ali, ó. Ui! Ai! Ai, caralho! Ah, aqui, achei. E agora? Pulando diamante. Pulando diamante. Oita! Eu hein, não, mas... Tô sentindo poder. A minha cabeça está elevando o seu poder. Vai, cabeça. Vai, toma um pouquinho. Filha da mãe! Agora eu vou, agora eu vou, viu, viu? Meu, nem... Nem pata, nem pata. Pau chão, viva. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Pum, pum. Filha da... Pum, pum. Legenda por Sônia Ruberti